Música Rotinas Visuais da Guerra é uma pesquisa de doutorado na linha da sociologia visual. Uma pesquisa transdisciplinar que faz questão sobre as representações da guerra na Colômbia. O corpus da pesquisa são 1.611 fotografias tiradas de jornais, relatórios e blogs de três comunidades na Colômbia. O interessante da pesquisa é precisamente o jogo de diferentes estratégias de pranchas, repetição por pranchas, a ideia da linha e a ideia da possibilidade de tirar da foto objetos, sujeitos ou contextos. Música A gente conseguiu fazer uma exposição fotográfica com oito obras. Uma dessas obras está itinerante pelo Brasil agora. O mais interessante disso é precisamente como você consegue fazer desdobramentos de uma sua imagem. Mas quando você coloca 1.611 fotografias na pesquisa, você consegue olhar nelas a ideia da repetição. A guerra que fotografaram os fotojornalistas na Colômbia, ela dá mais sentido e visibilidade ao soldado que ao cidadão. Nesse sentido, o cidadão, ele aparece como fantasmagoria dentro da fotografia, mas o militar e a institucionalidade, ela é muito mais forte. É precisamente como o olho deixa de ver o cidadão naquela tensão e a guerra começa a aparecer como uma possibilidade da vitória. Música